Meu povo, tô na caluxo de novo, olha o tamanho da bunda desta égua, muito linda, né? E vocês pensando que eu tinha morrido com peixe, né? Morri não, tô vivíssima, viu? Tô me alisando! Boquinha bem vermelhinha, fica com a cor mais linda. Sabe o meu nome dela? Damares, isso. Tô nas mãos do senhor aqui. Alise, moça, alise. É bom. Ficou com a boa, se é alisada. Ficou lindo, né, meu povo? Olha aí. Tchau.